Amigos e amigas da Nova TV, canal 14 em Nova Friburgo e canal 56 em mais de 17 cidades da região, inclusive parte da capital do Rio de Janeiro. Vocês acompanham essas imagens, não estamos embreados na mata, mas estamos no bairro do Suspiro, da Praça de Suspiro, ponto turístico de Nova Friburgo, mas infelizmente tomado pelo mato. Essas são imagens realmente revoltantes que vêm sendo regra no município de Nova Friburgo, marca do governo Renato Bravo do abandono. O telespectador então vai acompanhando essas imagens direto da Praça do Suspiro, realmente uma vergonha do descaso, do abandono desse cartão postal do município de Nova Friburgo. Aí temos imagens do monumento realizado pelo nosso Felgo de Moraes, quem não se lembra em que a tocha olímpica passou pela Praça do Suspiro, pelo teleférico, mas infelizmente o que a gente vê é o retrato do completo abandono do governo Renato Bravo. Aí temos uma outra tomada de imagem, muita pedrinha, areia que torna o chão traiçoeiro, escorregadinho, colocando em risco a vida das pessoas, porque a grama aí já sumiu, já não existe mais. E sem falar que não existe rampa, não existe nenhum projeto nesse local voltado aos cadeirantes, aqueles que necessitam de acessibilidade. Aí o telespectador acompanha o monumento 12 de janeiro, que tem como autor o nosso Felgo de Moraes, mas infelizmente o monumento que era para ser zelado pelo município de Nova Friburgo está rodeado de muito mato. E ao mesmo tempo nos envergonha. Se o cartão postal de Nova Friburgo, um dos cartões mais importantes de Nova Friburgo está dessa forma, imagine outros pontos de nossa cidade. É realmente uma vergonha o descaso com a Praça do Suspiro, com esse cartão postal, esse cartão de visita de Nova Friburgo, cercado pelo descaso, pelo abandono e pela mordaça também, porque o governo Renato Bravo, secretário não fala, precisa, entre aspas, de autorização, como se o secretário não tivesse lucidez e responsabilidade para poder se manifestar a respeito de sua função. Uma vergonha, ou seja, como se tivesse um governo ditatorial, ou seja, e que os secretários são proibidos de livremente se manifestar. Realmente uma completa vergonha. E o poder legislativo, que era para ser um poder forte para o Jâncio, até em relação ao número de vereadores, 21 vereadores, os mesmos até o momento se calam. E Renato Bravo impera nos seus desmandos em Nova Friburgo. Serve até o cardápio arroz com ovo para os funcionários da saúde. E a gente não vê uma Câmara Municipal se manifestando. Indo inspecionar o Hospital Raul Sertã, ouvi os funcionários para saber como estão sendo tratados pelo desgoverno Renato Bravo. Infelizmente, uma Câmara até o momento fraca, sem força para desgladiar, impede superioridade e até mesmo de igualdade com o governo que aí está. Lembramos que dos 21 vereadores, se algum quiser se manifestar, falar a respeito do desmando do governo Renato Bravo, a Nova TV está com seus microfones abertos, já que os secretários estão amordaçados pela ditadura do atual governo. Lembramos então ao nosso telespectador, que o nosso telefone é 2522 9058, nosso WhatsApp é o 999-0907, Nosso portal Nova TV é o www.novatvfriburgo.com.br. Lembre sempre, Nova TV é a nossa força, é a nossa voz à TV mais popular de Nova Friburgo e região.